Vamos lá ver... Vamos esperar o carro passar Hoje tá... Sexta-feira, a galera saindo Sexta-feira! Sexta-feira! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Papo Nerd Isso aí E hoje uma dica de leitura pra gente também, não é? Pra gente, isso aí Vamos falar do novo livro da autora Camila Pellegrini Acabamos de receber, né? Isso aí Chegou essa semana pra gente Autografado pela autora Nossa É o novo livro da Camila Pellegrini Aos Olhos de Zoe Isso aí A gente não leu o livro ainda Bom, eu comecei Já li dois capítulos Já me apaixonei Mas a gente vai deixar aqui o que a gente tá esperando, né? Da leitura A escrita dele é aquela escrita, assim, suave, né? E por ser um romance, né? Aos Olhos de uma Cachorrinha A gente vai vir um lado, assim, muito sensível, né? Eu espero um lado, assim, muito carinhoso da autora É um pedaço da alma dela que tá aqui, né? Com certeza Então, ela vai tá passando, com certeza, uma mensagem de amor E como a gente sentiu que tinha uma mensagem no outro livro que ela escreveu Apesar de ser uma distopia fantástica Esse aqui, por ser um romance Pode ser uma mensagem com uma pegada, assim, diferente, não é? Mais voltada que pro amor, pro carinho, não é? Pra vida, pra sentimentos, não é? É um lado, assim, mais sensível, né? É um outro lado que a gente tá vendo da autora desse livro Isso é, é verdade É o que eu espero dessa leitura Eu acho que, mais uma vez, vai me conquistar É verdade A gente conheceu o Sombras do Medo, né? Conhecemos a Camila Peregrino através do livro Sombras do Medo Que era uma... Uma distopia fantástica Uma distopia fantástica E agora ela nos apresenta um romance, né? Isso Mas um romance um pouco diferente Porque, aparentemente, é visto pela visão de uma cachorrinha Isso Né? É... Não sei muito ainda sobre o livro, né? Espero... Acho que quero gostar, né, cara? Não sei Eu tô na expectativa Vamos ver É um outro tipo de história, né? Foge um pouco da distopia Foge não É totalmente diferente da distopia Uhum Mas é que negócio Eu gostei do primeiro livro Da escrita da Camila, né? Acho que vai ser agradável ler Até porque a gente tem muito aquela questão, né, Tiago? Da valorização do novo autor, né? Isso Isso E como ela já é parceira do nosso canal, né? Mais ainda, né? Nossa obrigação E... Pra poder fazer mais um leitor feliz aí Mais um leitor que acompanha o canal Papo Nerd Vamos sortear pra vocês um livro Que já havia autografado Com um marcador também, que era uma dor, né? Isso aí Nós realmente estamos satisfeitos Por podermos apresentar mais um livro da Camila Isso aí E como o Tiago falou Vamos presentear um leitor Isso vamos fazer aí Feliz mais um leitor, né? Bravo! Bravo! Mais um! Mais um! Mais um! O sorteio vai ser o seguinte Vamos fazer diferente dessa vez O que a gente sempre fazia aqui pelo vídeo mesmo, né? Com os comentários Agora a gente vai fazer através do aplicativo Sorteine Lá na página do Facebook, né? O Papo Nerd tem uma fanpage A gente vai deixar aqui o link na descrição E... A regras são as seguintes Nós não vamos fazer o sorteio pelo canal do Youtube Nós vamos usar a fanpage do canal Papo Nerd lá no Facebook Isso! Mas o que você tem que fazer? Morar em território nacional Isso! Assinar o canal e curtir o vídeo Depois vai lá pro Facebook na fanpage Isso! Curte a página e compartilha a postagem da promoção Isso! De modo público, né? De modo público! Isso aí! Depois você vai clicar lá em quer participar e pronto! Isso aí! Faz todo o processo lá no passo a passo A gente vai deixar o prazo até o dia 30, né? Isso aí! Ou seja, tempo pra caramba, hein, cara? As regras vão estar aqui na descrição do vídeo e os links Assim como lá também na fanpage Isso! Tudo explicadinho de hoje Tudo explicadinho E... O sorteio vai ser dia 30 Isso! Né? É! Então, assim, como a gente não tem o Sorteine Plus, não é? A gente só tem o aplicativo do sorteio Sorteio até dia 30 de junho Isso! E só vão poder participar os 200 primeiros que se inscreverem lá no concurso Isso aí! Que ficarem lá! Quero participar! Isso aí! Os 200 primeiros vão participar do sorteio, né? Então, corre! É um acelera aí de lá! Pra você ter a oportunidade de ganhar o novo livro da Camila Pellegrini O Sorte de Zoio, da editora Coerência É! E ó... Tá fresquinho, né? Isso aí! E nós vamos voltar pra poder fazer o Dica de Leitura e a resenha Nossa pequena resenha sobre o livro É isso aí, Tiago! Isso aí! Deixamos aqui um abraço pra Camila, né? Camila, mais uma vez Obrigado por estar sempre em contato, né? Com a gente E desejamos ainda mais sucesso, né? Com certeza! Com certeza! Essa nossa parceria vai longe ainda, hein? Isso! Se Deus quiser! Se Deus quiser! Processa aí pra Camila! Então, essa é a nossa dica, né? Ué? E... Não deixem de assinar o canal, curtir o vídeo e vai lá na fanpage lá, vê no link na descrição do vídeo aí, todo o processo e participa! Participa que a gente tá querendo presentear você! Olha só, cara! É isso aí! Autografado! Tá ligando um livro aí! Autografado! Novo! Autora nacional! Ó! Papo nerd, né? Papo nerd! Não esqueça de assinar o canal, curtir o vídeo e deixar aí um comentário, né? Sobre o que você espera se ganhar, não é? Isso aí! Beleza então! Valeu! Até a próxima! Até a próxima!